Música 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 Fechei a moça também o carro da enxada Aró meu povo, hoje eu canto na cidade Meu mundo lindo está no som desta viola Cantando eu mato a tristeza e a saudade Cheio de repente, trazendo a voz quente Esquendo o mundo com a minha cantorinha Mulher bonita que só tem coração duro Eu amoleço com a força da poesia Música Não sou bombeira, pagueiro das fogueiras Não tinha água, eu jogava gasolina Eu amoleço, carne seca na água fria Eu tiro a meia, acendi lá o pedra do tio Sem dar um tiro, só vivo ganhando guerra Dirijo a noite, não preciso olhar no espelho Meus dois faróis sempre foram para a luz Para o mover e atravesso do vermelho Música Música Se no destino me mandar rama de prego Faço virar no pé no roxão de mola Se uma rainha me mandar pra guirotinho Eu viro aço, carrasco, não me negou Dizendo velho, viro cinza da portária Dinheiro novo é o dono do mercado Nosso real já nasceu valendo dó Eu peço, carrasco, não me negou Real que me mandar Música Música Música